Olá, trabalharemos hoje com um tema muito importante ao direito constitucional, os direitos e garantias fundamentais. Mas, para começar o assunto, afinal, o que é o catálogo direitos fundamentais? Ou seja, aonde estão inscritos os direitos e garantias fundamentais? Estariam os direitos fundamentais apenas no corpo do artigo 5º? Estariam os direitos fundamentais no nosso título 2, que vai do artigo 5º ao artigo 17? Ou os direitos e garantias fundamentais estariam espalhados em toda a Constituição e, talvez, além dela? A resposta começa lá em 69, quando direitos e garantias fundamentais eram inseridos lá no final da nossa Constituição. Em 88, esta tradição de colocar direitos fundamentais no corpo final da Constituição é alterada. Rompe-se uma tradição, portanto, e se passa a colocar direitos e garantias fundamentais no artigo 5º, logo após os princípios fundamentais do 1 ao 4º. Mas, aparentemente, a pergunta não foi respondida. Mas, afinal, mesmo que se transponha do fim para o início, direitos fundamentais estão de forma exaustiva, taxativa, num único artigo ou no único título? A resposta é não. Por que direitos fundamentais não conseguem estar lançados tão somente num artigo ou no após os princípios fundamentais não conseguem estar lançados tão somente num artigo ou no lugar. Obrigado.